Boa noite, Claudete. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. E você? Tudo tranquilo. Então tá bom. Conta pra gente o que é a microfisioterapia. Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual que veio da França, né? Criada aproximadamente 30 anos atrás e desembarcou no Brasil, né? Começaram a ver as formações dos profissionais no Brasil mais ou menos há 14 anos atrás. E ela é uma técnica que vem da osteopatia que também é uma terapia manual e onde você utiliza de toques sutis pra acessar o paciente como se a pele fosse um teclado, né? Através da pele você acessa o sistema nervoso, né? Você consegue identificar patologias tanto emocionais como físicas, identificar o motivo pelo qual a pessoa doeceu e também tratar, estimular o corpo pra que se autocorrija. Em Londrina, a microfisioterapia já se estabeleceu? Sim, em Londrina, inclusive, é um polo de formação, né? Que existe aqui a escola, que ela dá cursos no Brasil inteiro, em Portugal, deve começar agora nos Estados Unidos. E Londrina, então, foi uma das cidades pioneiras aí no atendimento com microfisioterapia. E quem que pode realizar, fazer a microfisioterapia? A microfisioterapia, hoje, ela é permitida no Brasil a formação para fisioterapeutas e médicos veterinários, né? Que vão atuar, que vão aplicar nos animais. Ah, então tem a microfisioterapia para os animais também. Para os animais também. E no Brasil, alguns médicos que trabalham com terapias complementares já fizeram também o curso, mas, na maioria das vezes, são fisioterapeutas e veterinários. Agora vamos falar da indicação, né? Quem que deve procurar o microfisioterapeuta? Olha, a gente recebe todos os dias pacientes, muitas vezes, que têm patologias resistentes, né? Que estão resistindo aos tratamentos convencionais, crônicas, né? Fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, dores generalizadas, alergias, muitas questões emocionais, distúrbios que apareceram por conta de traumas. E também pacientes que querem se reequilibrar, querem prevenir doenças, né? Que já conhecem a técnica e hoje querem, procuram esporadicamente para fazer uma prevenção, um reequilíbrio e tratar, realmente, de prevenir as patologias futuras. Vamos voltar em duas indicações aqui que você deu. Depressão e alergia. A microfisioterapia trata isso? Sim. Através dos toques, né? Nós temos mapas, né? Seguimos mais de 200 mapas que foram testados, né? Pelos franceses. Hoje tem muitos profissionais participando dessas pesquisas na França. E, através desses mapas, nós conseguimos acessar o que chamamos de cicatriz patológica, que é o sinal que o corpo ficou de algum evento, algum problema que a pessoa tenha passado, ou seja emocional, ou seja físico, ou seja tóxico, vibratório. Hoje nós temos aí a questão da poluição eletromagnética, né? Muitas vezes o corpo acumula isso. Através dos toques, nós vamos sutilmente, com toques leves, suaves, com as duas mãos, procurar entre as nossas mãos uma restrição no corpo que vai nos levar, vai nos dar um mapa de onde foi, quando foi o evento. Muitas vezes conseguimos saber realmente quando foi, qual o tipo de evento que a pessoa acumulou no organismo, que ficou essa sensação, que ficou essa cicatriz. E depois acessar, então, o que fez mal, quais foram as vísceras, quais foram os órgãos comprometidos, quais foram os sistemas que entraram em disfunção. e então, através dos toques também, realizar a correção em pontos específicos que são determinados nesses mapas. Interessante, hein? E quais os benefícios quando você começa a tratar uma pessoa? Quais os benefícios que ela pode ter? Na verdade, nós vamos acessar no corpo as forças e capacidades que o próprio corpo, por algum motivo, perdeu. Ou foram diminuídas pelas questões do estresse, doenças, fatos que a pessoa passou. Então, a gente vai voltar, fazer com que o corpo recupere essas capacidades. Na verdade, nós só vamos acessar as forças e fazer com que essas forças voltem para o corpo. Porque nós sabemos que nós temos dentro do corpo antibióticos, antidepressivos, corticoides, insulina. Tudo isso é produzido pelo corpo de forma muito mais benéfica e muito mais eficaz do que você introduzir isso de forma externamente, de fora para dentro. Então, nós vamos fazer com que o próprio corpo busque essas forças e inicie, então, um processo de cura, de autocorreção. E a primeira sensação que o paciente tem após a micro é um bem-estar e uma sensação de paz muito grande, de leveza, de estar eliminando realmente tudo o que é tóxico, tanto seja emoção quanto físico. Tem muita gente que, com relação a uma fisioterapia geral, as pessoas acham isso aí demora para ter um resultado um monte de exceção. Como é que é com a microfisioterapia? Olha, a resposta é individual. Nós temos resultados muito diferentes. Há pessoas que já levantam da maca, tinham uma dor durante muitos anos, já levantam da maca sentindo uma melhora muito grande e há pessoas que demoram mais para revelar e para que esse resultado venha à tona. Mas o que a gente pede após a sessão é aproximadamente 40, 50 dias que o corpo vai estar trabalhando dentro daquilo que a gente estimulou para que faça o retorno. Então, a sessão, os intervalos entre as sessões são de no mínimo 40, 50 dias. A pessoa só realiza microfisioterapia ou pode realizar outras terapias simultaneamente? Olha, hoje em dia a gente chama essas práticas de terapias complementares. Eram alternativas, né? E hoje em dia eu acho que muito sabiamente se trocou esse termo para práticas complementares. Porque, Marcelo, nada resolve tudo. Então, qualquer pessoa que estiver fazendo qualquer tipo de tratamento, seja ele médico, seja ele a própria fisioterapia convencional, pode se submeter à microfisioterapia, porque eu acho que as técnicas se complementam e se ajudam e eu acho que tudo vai melhorar o todo do paciente. Remédio, a gente fala, tem contraindicação, né? E microfisioterapia tem alguma contraindicação ou algum efeito colateral que dá no tratamento? Não. A gente não fala na microfisioterapia em efeito colateral. A gente fala em reações, né? O organismo muitas vezes pode ter reações como, por exemplo, o corpo entrar em trabalho, então a pessoa se cansar um pouco mais durante os dois, três primeiros dias, sentir um cansaço, sentir uma moleza, sentir o corpo, né? É como se estivesse reiniciando, né? Igual o computador quando reinicia, às vezes após a micro, a pessoa tem essa sensação. Certo. mas não tem restrição, não tem limite de idade, não tem nenhum tipo de paciente que não possa fazer, né? A micro, então não tem limite de idade também. Eu atendo pacientes desde recém-nascidos até idosos, 90, 95. O recém-nascido faz a micro. Saiu da barriga, já pode se submeter a uma micro, porque na micro a gente encontra também traumas e questões vividas, muitas vezes, pela mãe, na gravidez, às vezes a criança tem um medo, uma dificuldade de dormir, uma cólica, um refluxo, que pode vir de coisas que ela viveu durante a gestação, ou coisas que a mãe viveu e até de 0 a 7 anos, tudo que a mãe sente, a criança sente. Então a gente pode já estar estimulando essa criança a viver sem essas questões aí que ela trouxe, né? E qual a correlação com a homeopatia? Microfisioterapia e homeopatia? Na verdade, as duas técnicas se complementam e as duas partem de princípios do sutil, né? A homeopatia com a diluição infinitesimal, né? Diluição sutil, gotas, né? E a microfisioterapia, palpação sutil. E a homeopatia, ela é uma correção, né? Do semelhante, ela vai, o remédio vai tentar buscar a mesma personalidade da pessoa, o que é semelhante a ela, e a micro, a correção chama-se homeocausal, porque você faz o corpo voltar naquele evento, voltar naquele trauma e refazer e reconhecer de novo e ter uma nova forma de se defender daquilo que ele viveu. Então, homeopatia seria o semelhante e a micro, o homeocausal. Então, as duas técnicas se entendem bastante. Claudete, muito obrigado por contar um pouco da microfisioterapia pra gente aqui. A Claudete é da clínica CIR, né? Saúde Integrada. Bom trabalho lá e até a próxima vez. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite a todos. E estamos à disposição. Ok. Já, já tem mais. Música 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 Música